Este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br para descobrir todas as novidades sobre a nossa programação. E trabalhar em casa, o famoso home office, está se tornando uma tendência. É cada vez maior o número de profissionais que deixam de ir às empresas todos os dias para realizar as suas atividades em casa. A facilidade da conexão à internet tem aberto novas possibilidades no mercado de trabalho. E uma delas é o home office, onde o profissional executa todas as suas atividades, então, no conforto de seu lar. Mas como tudo na vida, trabalhar em casa tem os pontos positivos e os negativos. E é sobre eles que a gente conversa agora, direto de São Paulo, com o Álvaro Melo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade. Álvaro, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Muito bem. A gente sabe aí, a partir de um estudo de um site internacional, que é o Forrester Research, que em 2016 há essa projeção de 63 milhões de pessoas no mundo trabalhando a partir de casa. A gente tem algum estudo semelhante aqui no Brasil? Tem. Nós temos um dado que é em torno de 15 a 20 milhões de brasileiros que adotam já esta modalidade de trabalho flexível. Mas nós estimamos, Cristiano, que é muito mais do que isso. Porque nós temos uma grande quantidade ainda de pessoas nesse regime de trabalho virtual, trabalho flexível, que não está formalizado na empresa e que, de qualquer forma, eles trabalham em suas residências e muitas vezes não está nem no contrato de trabalho nenhum tipo de aditivo que contemple ou que dê embasamento legal a esse tipo de atividade. Muito bem. A gente tem visto aí a cada ano as empresas flexibilizando um pouco mais sua relação com os trabalhadores. A questão do home office exige aí também um pouco do comprometimento da pessoa e um pouco da empresa também. Agora, não é toda atividade que pode ser exercida a partir de casa. Quais são então as que teriam aí uma facilidade maior em desenvolver o home office? Bom, nós verificamos, por exemplo, a atividade de venda, o pessoal que já está na rua normalmente não precisa voltar mais à empresa para prestar conta ao seu chefe, porque os relatórios, enfim, as próprias reuniões podem ser feitas à distância. O pessoal da área de tecnologia, os web designers, que já tem a tecnologia que permite trabalhar na sua residência ou em outros locais alternativos até, as empresas de call center que estão adotando o teletrabalho, o home office para os seus operadores. Então, você tem uma quantidade muito grande. Praticamente, são todas as áreas de profissionais que lidam com informações, manipulando, enviando, analisando informações que permitem a gente trabalhar à distância, em home office. Agora, Álvaro, tem uma questão muito peculiar na relação do home office, por exemplo, um acidente de trabalho. Se você não está no espaço da empresa, mas está trabalhando em casa, como se daria uma situação como essa? Bom, isso aí é uma... nós não temos verificado acidentes de trabalho quando o pessoal está no regime. Mas, se ocorrer, a orientação que nós damos, baseada em experiências de empresas que implantaram muito bem o teletrabalho, é que a empresa simplesmente, ela cumpra. Por exemplo, a pessoa escorrega em casa, na hora do trabalho, o horário comercial, que é quando está trabalhando. E aí, como é que fica? A empresa reconhece isso como está na lei. É um acidente de trabalho e o funcionário dela vai ter toda a cobertura nisso daí. A gente sabe, por outro lado também, que isso é um fator que elimina muito os acidentes que ocorrem no deslocamento físico da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. O INSS tem um custo altíssimo no Brasil, exatamente só nesse trajeto trabalho, casa-trabalho. Então, essa é outra vantagem de quem trabalha em casa e ter essa colaboração até para diminuir esses gastos do governo. Sem dúvida. E também há uma economia muito grande para a empresa, não tem que oferecer um espaço em cuidar e também do conforto das pessoas no espaço da empresa, já que elas vão estar aí nas suas casas desempenhando essas funções. Agora, uma questão que todo mundo se pergunta, você mencionou em relação a esse controle das horas, né? Nas horas do trabalho, como é que se dá esse controle? É um pouco mais flexibilizado? A pessoa pode fazer o próprio horário ou ela tem que cumprir o horário determinado pela empresa que esteja disponível? Como é que a empresa vai verificar se, de fato, a pessoa está disponível durante aquele horário contratado? Nós temos uma variedade muito grande de situações onde se estabelece o horário, que geralmente é o horário comercial, esse é o mais comum, porque é o horário que as pessoas que estão trabalhando em regime com nós encontram os seus fornecedores, encontram os seus clientes, os seus colegas de trabalho. Mas também a gente tem alguns tipos de atividade que ele fica livre para o funcionário. Isso tudo tem que ser regulamentado, né? Enfim, há uma variedade muito grande. Por exemplo, o próprio TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem os funcionários trabalhando em casa e o que eles têm que cumprir é análise dos processos que eles fazem em casa. Não necessariamente tem um horário fixo de trabalho, ele tem metas de trabalho. O importante é estabelecer resultados, metas, para que isso seja cumprido e não prejudique a produtividade quando se realiza o trabalho à distância. Isso é fundamental e é muito importante mesmo, né? Que a questão não seja simplesmente pela carga horária da pessoa estar presente em tal local, mas pela produtividade, pelos resultados que apresenta. Isso, de fato, é um fator muito positivo na questão do home office. Agora, outra questão que é muito discutida em relação a horas extras também. Isso também tem que estar de acordo com o contrato de cada funcionário. Como é que isso tem funcionado atualmente? Como tem... Eu não entendi. Como ficou? Horas extras ou adicional noturno, que normalmente funciona, né? Quando o funcionário é contratado com carteira assinada numa empresa, passou do horário, passou no ponto ali que está na empresa, ele ganharia um adicional noturno ou uma hora extra. Como é que funciona em relação ao home office? Isso, a CLT é a mesma para quem trabalha à distância. Isso tem que ser... Tem que ter... Se ocorre isso, tem que cumprir a lei. Não mudou absolutamente nada. Agora, o que a gente tem visto é que muitas vezes as pessoas passam do horário e fazem hora extra e muitas vezes elas nem vão pedir hora extra, principalmente quando são cargos de confiança. Os cargos de confiança, na realidade, não têm horário. Outras empresas, inclusive, que têm essa condição de trabalhadores ligados a redes, linkados a redes, conectados à rede da empresa, quando chega um determinado horário, a pessoa não tem mais acesso à rede nessa categoria. Então, nem que ela queira, ela pode trabalhar. A nossa precaução nisso é que se cumpra a lei e que a pessoa tenha realmente uma disciplina para trabalhar em horários que convêm. Muito embora a gente encontre funcionários de multinacionais que têm que participar de reuniões, têm que trabalhar com outros colegas de outros países, têm fuso horário diferente. Mas aí não tem jeito. A pessoa pode até trabalhar de madrugada porque tem que ter... É fato de uma equipe que tem gente de Singapura, tem gente de Boston. Enfim, isso aí, mas de qualquer forma, isso tem que ser disciplinado. A empresa tem que estabelecer as políticas e não deixar tão livre que pode acarretar posteriormente processos trabalhistas. Sem dúvida. Álvaro, a gente está quase encerrando. Só um minutinho antes de encerrarmos, queria ouvir de você em relação a, eventualmente, alguém que está assistindo a gente, se sentiu motivado a, eventualmente, propor isso para a empresa, de fazer uma atividade no home office ou começar um dia por semana. Qual seria a abordagem que você indicaria aí para um funcionário que, eventualmente, acha que pode fazer parte das suas atividades de casa? Bom, o que se aconselha nessas situações é que a empresa, a pessoa tenha dois dias por semana trabalhando à distância, né? E tem empresas que têm um dia só por semana. Então, o que nós estamos vendo é uma variedade muito grande. Não existe uma receita única para todas as empresas. Depende da cultura, depende da atividade, da função, do perfil do funcionário. Enfim, isso se estuda antes de plantar e estabelecer qual vai ser a frequência do funcionário em regime de home office. E depois se estabelece junto com ele, inclusive, para evitar aquilo que nós chamamos de isolamento social. Ele ficar muito tempo fora da empresa não é aconselhável. E isso tudo tem que trazer a melhor qualidade de vida para ele. Quer dizer, para que ele tenha os horários para si próprio, para a sua família, para o seu lazer, enfim. Mas também não pode se isolar completamente, né? Só ficar em casa e não circular mais entre os colegas de empresas também pode ser um prejuízo. E acaba prejudicando a sua qualidade de vida. Muito bem, então, Álvaro. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos do Conexão Futura de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.